Olá meninas, hoje eu vou ensinar a receitinha de bolo de leite. Minha sobrinha vai filmar pra mim, né tia? É. Eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês como é que eu faço meu bolo de leite. Tá certo? Então acompanha aí o vídeo. Meninas, a gente vai precisar de um litro de leite e quatro ovos. E a gente vai precisar de duas xícaras de açúcar e duas de farinha de trigo. E três colheres de margarina. A gente vai botar primeiro o leite. Vamos colocar o leite. Filme de leite, viu Melina? Ó, a gente vai colocar o leite. Um litro de leite. A gente vai colocar... Eu vou medir nesse copo aqui, ó. Vou colocar dois de açúcar. Um. Vou abrir outro pacote de açúcar aqui. Vai colocar o outro de açúcar. A gente agora vai colocar os ovos. Quatro ovos a gente vai precisar. Quatro ovos. Dois. Tá um ovo duro. Três. Quatro ovos. Agora eu vou pegar a manteiga. A gente vai colocar três colheres de manteiga. Ó, a gente vai colocar agora... Manteiga. Manteiga. Três colheres. Logo três e já tá... Tá acabando. Aí a gente vai colocar... Vai bater. E por outro meio a gente vai colocar farinha de trigo e bater. Meninas, ó. Tá batendo. Ó o dedo, Melina. Aí. Meninas, agora a gente vai colocar farinha de trigo. Dois copos de farinha de trigo. E tu tá batendo um copo, é? É, tô medindo com um copo. Ó. Um. Dois. Aí vai bater de novo. Meninas, ó. Já untei a forma. Vou usar essa forma aqui. E, ó. Já bati. A gente vai despejar, ó. Ele vai ficar assim, líquido mesmo, viu? Ele fica ali. Assim mesmo. Aí a gente vai levar no forno. Aí vai demorar. Vai vir, ó. De uma... De uma hora a uma hora e vinte. Quando estiver pronto, eu volto com vocês pra mostrar o resultado do bolo. Tá certo? Meninas, meu bolo ficou duas horas no forno, ó. Ele vai... Quando você espetar, ele não vai sair limpo não, né? Sair um pouquinho sujo. Mas esse ficou duas horas. Porque também esse forno, ele é bem fraquinho. É antigo ele. Ele não é muito bom. Mas se for um fogão bom mesmo, só vai levar uma hora pra fazer. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar quando você enfiar a faca. Vai ficar igual você tá fazendo pudim. Quando você vai olhar se tá bom. Ó. Não. Mas você pode ligar que ele fica bom. Tá bom? Esse é o ponto. Olha, meninas, como ficou o bolo, ó. De leite. Ficou duas horas no forno ver esse bolo. Porque esse... Esse forno nosso é antigo. Ó como ficou. Ficou uma delícia. Meninas, quem gostou do vídeo, deixa um like. Se inscreva no canal. Quem não for inscrito, se inscreva aí. E um beijo. Até o próximo vídeo. Aqui é a papa do bolo. Gostou do bolo de leite? Vixe Maria. Gostou? É muda.